Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um novo vídeo. Irei mostrar a tradicional feira livre que acontece todos os domingos aqui no bairro de Baixão. Essa é a tradicional conhecida como Avenida Norte, aqui no bairro Baixão. Hoje eu estou com a minha linda esposa. Bom dia! Vamos mostrar a vocês as variedades de preços e também interagir com os feirantes e comprar alguma mercadoria, né amor? É. Espero que vocês gostem. Bom dia, bom dia. Hoje é que hora é essa, amor? Hoje é às 9h30. É, exatamente umas 9h30, domingo de manhã, aqui no Baixão, Arapiraca, Alagoas. Então vem comigo, vamos mostrar as coisas diferenciadas. Você já observa que aqui no início da feira tem uma banquinha que vende jaca, abacaxi. Muito bem. Eita, a jaquinha cheirosa. Então vamos que vamos. Vai, mamão, pequenininho, mas gostoso. Olha o feijão de corda, vai comprar, amor. É, amor. Bonito. E aí, amor? É, a gente vai dar uma olhada na volta, a gente passa. Obrigado. O feijão aumentou ou as coisas estão diferentes. Né, amor? É. R$ 8,00, a gente comprou de R$ 4,00 e de R$ 5,00. Essa semana, não foi? Foi. As bananas ali estão bonitas. Na volta a gente passa por ali. Opa! As manguinhas. Seis mangas rosas por R$ 2,00. Convidamos a todos os amigos que estão em casa, que venham para a feira. É, porque às vezes uma hora dessas está todo mundo dormindo, né? Porque já estão em casa, né? O povo, não, porque às vezes o povo, dia de sábado, de sábado para o domingo, às vezes gosta de dormir mais tarde. Acordar, né? Não, gosta de dormir mais tarde no sábado para acordar e mais tarde no domingo. E às vezes não vem. É isso mesmo. E o coentro, amor? Vai comprar aqui, está bonito. É. É aqui o cover. Não, é como é? É o cover. Está de quanto? O cover? O real levando R$ 3,00 é R$ 2,00. E o coentro? O coentro real e o coentro é R$ 2,00 também. Pode tirar para o coentro. Você vai botar dois coentros no coentro e um coentro. E um alf... As três alf... Seis! Ei, beleza! Está famosinho, viu? Oi! Está famosinho no YouTube. Tá! Tá. O povo disse que é para você me dar as coisas de graça, sem eu pagar nada. E a azul não é boa. É, foi boa. Foi boa, mas tinha caroço. Caroço não, se menta, né? Que fala, né? E essas mangas bonitas, sabe quanto? Foi. Aí é seis por cinco. Seis por cinco, está grande. Para você é oito. É oito, né? Olha, estou com moral mesmo. O senhor é oito, você é topado. Muito bem. E essas uvas? Nove reais. Nove reais. Essa está diferente, né? É, mas é sem semente também. Essa é sem semente, é? Não, é sem semente. Ah, aí é oito reais, é? É. Quais que é sem semente? Como é o nome do seu canal? Coisas de Arapiraca. Tu vai olhar lá? Assista lá, vai. Tu vai aparecer lá. Essa é com ou sem semente? Essa daqui é com o Val. Val, filho da mãe. Deu quanto, Val? Bom dia. Bom dia, minha irmã. É tanta uva? Eu acho que é oito reais, né? O Val disse? Não, tem outro rapaz que está fazendo esse tipo de vídeo também. Coisa de oito reais. Ô, Val, mas essa aqui é sem semente, né? Não, com semente essa. Ah, é pequenininha. Mas essa é gostosa. Deu quanto, Val? Olha, você passa aí que é só nata. É, só o filé, né? É só nata, junto. É. Muito bem. Quer entrar hoje? Quero. Sim. Bota esse cartinho aí. Cinco reais. Tu está com o direito para pagar? Não, está. E essas maçãs bonitas, está de quanto? Essa aí é... Para você, ser se possível. Olha, muito bem. A gente ainda tem lá. Pronto, Val. Já comprei a uva, viu? Valeu. Valeu, meu padrão. Na hora. Não, meu amor. Vai com Deus. E agora? Você é acabado com o senhor? Cadê o rapaz da carne? Vai ficar isso aí, né? Da direita. Da direita ali. E o feijão está de quanto? Oito. É oito. Deu uma subidinha, não foi geral, né? Não é tão, né? Subidinha que eu digo assim, porque... A gente não está nem com oito dia, né? Que nós compramos, era... Seis. Era seis, isso mesmo. Até ontem eu vendi de seis. E foi, né? Aí, de adiante para cá... Eu entendo. Já comprei de seis, não é baixa só. Olha. É um quilo, nunca dá um litro. Aí, tem quilo. Verdade. O que eu tinha, né? Quanto? Dois. Três, pacote de verdura é cinco. Aquele que o Pedrinho comprou para eu plantar é biligela, né? É o que é? Sim. Três, dois, cinco. Aqui dentro três e aqui dentro dois. Três, pacote de verdura é cinco. É dois, três, é cinco. Obrigado. E esses bolinhos, moleque, é do roxinho? É não, né? É do branquinho, né? Você tem de roxinho? É. E aquele que bota a canela, né? É. É, é o que ele bota a canela, né? Aí, de quanto é que você vende um bolinho desse? Esse aqui é peijô, né? Peijô. Quanto é? Três. Três, né? E aquele? Dois. Dois. E a tapioca? Dois também. Dois também, né? E a panela? Não vende, né? Não, não. Eu vou querer um desse aqui. É com coco, né? O beijô? É. Pronto. E assim, mas raçadinha é mais branquinho. Não, assim, você desse. Ou tu queria do mais branquinho. É quanto? Três. E se a pessoa ainda quiser, ainda bebe um cafezinho, né? Não, não. Só a galera depois vai vir aqui e bebe. Olha, que bom, né? Isso é bom. Vocês vêm assim, logo cedinho, né? De manhã, umas cinco horas. Cinco horas já estamos aqui, né? A partir, assim, cinco horas já tem pessoas comprando, seis horas. Já, né? Mais cheio, mais comenta é mais, né? E é, né? Comenta no pouquinho. Sim. Beleza. Tá bom. Obrigado, viu? Boas vendas. Opa. Uma pimenta de cheiro, amor. Tu já comprou? Não, não faz a pena. Bom dia. Pois é, uma pessoa que ficou, você não abre mais. Olha, biscoito. Olha, assistente daquele que tu gosta, né? Lembra? Ah, que bom. O que nós comprou lá? Olha, esses queijos estão bonitos. Eu acho que só tem essa banca aqui na feira. Bom dia. Isso aqui é bolinho. Tá duro, irmão. Ué, irmão. Tá de quanto quilo? O bolo? Hum. Tá de doze quilos. Eita, você. De um vinho, viu? De um pedaço, minha irmã? Feito ontem, feito ontem. Isso é por favor. O senhor pode pesar? É queijo. Tem que aproveitar que o ceirão tem gente boa. Não vamos comprar mais, não. Meio quilo desse aí, por favor. Mas não, mano. O que é isso? Você também tem mais para saber, né? Vamos lá, Deus. Vamos lá, Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu mei, João. Estou feliz da vida O irmão, 10.70, 10 reais Pode ser É do queiro É do queiro É muito bom, é melhor que essa bandeira Você quer esse mesmo? É do queiro bom, não? Tem um queiro de saco aí, ó Não sei se pode ler É do bom Aqui, ó Ele se caixa, não tem mais que é de outro Quantos antes? Dez mais Dez? De quem tá a bolacha? A bolacha é zeta De que lado? E o boludo? O boludo é do rapaz aí Vocês queiram aqui Tá descrito Então galera, aqui é o supermercado São Luís, aqui na Avenida Norte No Baixão E ali na frente é onde acontece dia de segunda A Feira do Fumo Que eu estou levando, qualquer dia eu volto ali Para gravar e mostrar a vocês Essa feira não é muito grande, mas tem de tudo É bem interessante O que acontece aqui no Baixão Todos os domingos E aí, amor 22 reais Parar de beber, para algumas pessoas, não é uma alternativa É a única Se o seu caso é beber Vai querer comprar o feijão aí ou lá Se parar de beber, o problema é mostrar Alcoólicos Anônimos Coragem, curtir a vez Comer o 3.1 mais E aí, moral Beleza Beleza Reuniões Semindas Quatro Tem a dia, dois e cinco É Eu quero um que não seja muito queimado Que não seja muito queimado Tá bom Tá Parar de beber, para algumas pessoas Um Dois, domingo passada 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 Não, não O que é que eu tenho? É macazade Esse é o que dá a goma da tapioca O negócio é grátis, é? Como é? Não, não Mas quanto é? Não, leva, dois reais Não É porque eu achei ele diferente dos outros Os outros é maior, né? É Aí pode ser por cinco Tem a macazade, tem que ser prendona É E essa aí é de um Ah Aí pode ser por cinco, né? É Agora leva uma outra, hein? É Irmã Um é três, né? Dois é cinco Não temos três de bolo? É Não, pode ser É Então fica acerto assim, né? Aí fica acerto assim Não é? Pronto Viu? Valeu, mano Obrigado, viu? Valeu Assista Assista lá o vídeo depois, viu? Valeu Depois, né? Pronto Valeu, amigo Obrigado Até mais Cara legal da fera, né? É Opa Eu pensei que era outro menino lá, que nos atendeu Fala, Bob O bolo dele realmente é bom Cadê o rapaz da galinha que falou com a gente? Eu acho que é outra banca Bom dia Tudo bom? Hoje não Hoje não Obrigado Vou ali na outra banquinha Obrigado É E aí, boy Que bom, meu cara Aí Lembrei de você hoje Foi Tudo bom, né? Na primeira E aí, beleza? Tá Beleza A primeira É Eu quero deixar um contadinho pra vocês É o Quem serve você direto pra vocês é o Prestanista Sim Ele é fã de vocês ele Qual é o nome dele, aí eu esqueci agora É o É o E a esposa dele sempre me fala Ó, a gente mora aqui no bosque, pesquinha É Mas qualquer coisa eu lembro do seu Luiz, né, da prestação, né? É, valeu, seu Luiz. Um grande abraço, seu Luiz e toda a família, né? 11 reais. 11 reais, tá? Tá bom, né, amor? Eu tava em casa assistindo você, tá vendo? E foi? E falou pra mim. Eu vou assistir, vou seguir, daí eu tava recomendando por você. Peraí! E aí, amor? Só dois? 10 reais. Sim. Aí você vende lá pertinho da Praça do Apacaxi durante a semana, né? É, semana e dia de hoje é aqui. É, e é bem organizada, sua banca tem tudo, ó. Galinha velha, é? Galinha velha é essa daqui. Aí tá de quanto a galinha velha? 12 reais? 12 pontos, tá barato, né? O preço tá razoável, né? É, e a sem ser galinha velha, tá de quanto? Galinha velha, 80. Então deu uma baixada, não foi? Deu uma baixada. Acho que era mais caro, eu acho, né? O preço agora travou um pouquinho, mas tava auxilando, né? Aumentando e abaixando. Muito obrigado, só vem agradecer, viu? Valeu, meu amigo. Assista lá depois daqui pra finalzinho da noite, tá internetando boa, eu posto vídeo, viu? Valeu, meu amigo, um abraço. Valeu, filho, obrigado, viu? A gente fica feliz, valeu. Valeu, meu amigo. Obrigado. Então é isso aí, galera. Opa. Tá de quanto? Contra a filé. Sim. Contra a filé 40. 40, né? Essa aqui é a costela, tá de quanto também? 23. 23? Beleza. A gente tá só mostrando agora. Tá na hora, na hora. Qualquer coisa, a gente convida a galera que vem aqui na sua banca, viu? Valeu, amigo. Obrigado. E foi, né? Muito obrigado, viu? Um abraço. Ô, peixe, amor. Comprar um peixe? Ah, tá por fora. Bom dia, amigo. Tá de quanto, peixe? É a filápia, né? Sim. É novinho, né? São todos novos. Esse aqui, peixe. Aí, sim, aí tu já ajeita, né? Pra o cara já chegar em casa e já botar no fogo e comer. Preciso de dinheiro, né? É um bebelito ali, tá listo, né? É um bebelito. Um bebelito ali, um bebelito ali. Sim. Em dois dias, tava novo. E foi, né? É porque também vai depender, né? Da terra, às vezes ele não vai se adaptar em caqueira, né? Ele já era pronto, já veio na caqueira, bonitinho, mas... Não vingou, né? Eita, coisa boa é vir pra feira, né? Esses peixes, devem ter na perucaba deles, assim, grandes, né? Não, não, não. Eu vou deixar crescer. Paulo Afonso. Paulo Afonso, né? Obrigada. Obrigada. Aí, passando na geladeira, não muda coroa, né? Olha, interessante. Tá bom, muito obrigado. Viu, Tema? Bom dia. Bom dia. Quanto tá? É quatro, é, três, tu dois. Um real e três, tu dois. Olha aí. Quanto é o mamão, moça? Mamão, esse tá de dois, esse outro tá de três. Deve ser bem docinho, esse pequenininho, né? Deve ser bem docinho. Aí, as goiabas, tá de quanto, senhora? As goiabas também, tá de três. As mangas também de três? Três, sim. Olha, tudo três. Maracujá, três, né? Quatro, três, nove ou um pouquinho. Hum, que bem. Acho que ela só vai... Não sei se ela vai querer. Você pede aqui? Pede aqui. Quatro e cinquenta, né? Quatro e cinquenta, é? Quatro e cinquenta, é? Ué, já contadinho, né? Já tava contadinho. É, era. Tá de quanto, mestre, tem essas bananas? Opa! Essas maçãs. Bom dia, tudo bom. Tudo bom? De sete. De sete, né? É. A dúzia, o quilo. Tanto faz, né? A dúzia. Sim. Pegar uma dúzia, né, moça? Sim. Isso aqui. Ó, coisa boa. Tá sem dinheiro, é moça. E essas mangas bonitas, é de quanto que o senhor vende? Sete por cinco. Sete por cinco. Ó, é, tá bonito. É, tá bonito. Aí deu sete reais aqui, né? Aí, pra nós... É isso, completar os dez de manga. Aí seria o quê? Três mangas. Três mangas, né? É mesmo? É. O senhor é topado mesmo. É, tudo bem. Tá bom, pega essa. Obrigada. Obrigada. Duas, três... Não tem nem o que escolher, que é tudo boa, né? Quatro. Foi quanto eu disse? Cinco, né? Quatro, cinco. Muito obrigado, viu? Igualmente. Tá, até mais. E o fe... Foi. Esse querido bonitão. Ali. Mais de que? Mais de que? Mais de porra nenhuma. Dessa? Não. Quanto é a melancia? Aí, ó. Pegou de... Essa é oito e essa é quatro. De oito e de quatro reais. E a inteira é bem mais caro, né? Mas a inteira é de quinze. De quinze, né? Também é muito peso pra nós levar, né? Não dá já tá... Então, o senhor pega uma daquela grande, a maior que tiver, nós vai lá. O senhor não faz quinze, né? É pesado, né? É pesado. Eu fiz um agora ainda, o meu rosto. Sim. Dezesse quilos. Eita. É da sua roça, né? O senhor tem uma terra boa. Você vem de Petrolândia. Ih, é Petrolândia, o quê? Bahia, é? Pernambuco. Ah, Pernambuco, né? Tem Petrolândia em nada e na rádio outro. Sim. E Petrolândia mais na frente, pra tirar assim aí. Olha, interessante. Aí eu posso... Opa, piso. É. Pesado, viu? Muito obrigado, mestre. Tá, até mais. Opa. Não tem como levar mais, não. E aí, amigo, beleza? Opa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto